O número de pessoas multadas por não utilizarem a cadeirinha ou o bebê conforto aumentou em relação ao ano passado em Rio Preto. O problema é que a falta de consciência e dos adultos coloca em risco a vida das crianças. Lívia sabe muito bem a importância de usar a cadeirinha e o bebê conforto. Ela e o filho Lourenço sofreram um grave acidente. O carro deu perca total e ele só não se machucou porque ele estava na cadeirinha com o cinto de segurança. Hoje o Lourenço já sabe até colocar o cinto de segurança sozinho. O Brasil é o quinto país no mundo que mais mata pessoas no trânsito. Por isso, toda e qualquer medida de segurança é muito bem-vinda e obrigatória. Segundo o Ministério da Saúde, o uso da cadeirinha e do bebê conforto reduzem até 80% a morte de crianças no trânsito. Nesse acidente, no mês passado, na BR-153, em José Bonifácio, a cadeirinha foi fundamental para proteger a vida de um bebê de três meses. O carro capotou na rodovia e caiu em uma ribanceira. O bebê saiu ileso. Nesse outro, em Rio Preto, um menino de três anos foi arremessado para fora do veículo. Ele e o outro passageiro do carro estavam sem a cadeirinha e o cinto. Negligenciar o uso desses equipamentos de segurança é colocar em risco a vida desses pequenos. Ficar com a criança no colo ou somente com o cinto de segurança não é suficiente. E ainda pode gerar multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira. De acordo com a polícia rodoviária, a fiscalização é rigorosa. No ano passado, foram aplicadas 284 multas. Já neste ano, o número subiu para 296. Infelizmente, as pessoas têm a falsa convicção de que o acidente nunca acontecerá com elas. A maioria das pessoas que se envolvem em acidente aqui no trecho urbano de Rio Preto, na nossa região, geralmente elas nunca sofreram um acidente. Para quem ainda tem dúvidas sobre o uso correto do bebê conforto, o instrutor do SESC Senat ressalta que a primeira medida de segurança é instalar o equipamento de forma correta. Elas estarem extremamente bem fixadas, seja o cinto de segurança do bebê, do próprio bebê, no seu bebê conforto, e o cinto de segurança da cadeirinha, onde ele precisa estar bem retinho, sem nenhuma folga e bem justo no carro. Outro fator de segurança fundamental é a posição da cadeirinha, que de acordo com a idade, precisa ser mudada. Se nós tivermos um bebê, então você vai utilizar esse bebê conforto, até um ano, um ano e três meses. Depois, a criança já um pouquinho maior, nós vamos ter a cadeirinha, que ela vai acompanhar essa criança até uns quatro, quatro anos e meio. Depois disso, nós podemos ter o assento de elevação, que pode acompanhar até os seus sete, sete anos e meio. Para quem já comprovou a eficácia dessas cadeirinhas, sabe muito bem o valor que essa simples atitude tem. Nem na esquina a gente vai sem o cinto de segurança. Exatamente. Então, como vocês viram, é o engano do que muita gente acha, que levar a criança, o bebê ali no colo, dentro do veículo, é a forma mais segura. Está enganado, tem que usar sempre a cadeirinha e, claro, respeitando as faixas etárias das crianças.